Olha, agora há pouco o Gesso estava mostrando aí a foto de pessoas que estão desaparecidas. É muito comum, eu quero até continuar mostrando essas fotos aqui todos os dias, nós aqui no Câmara 13, outros programas também, não só aqui da nossa Band, mas de outras co-irmães, outras emissoras co-irmães, todos os dias nós anunciamos muito desaparecimentos. São adolescentes, pessoas adultas, e aí, gente, vem sempre aquele questionamento. Por exemplo, a menina Sara Ruana, que desapareceu aos 7 anos de idade, e até hoje não há nenhuma informação a respeito daquela criança. Então, é aquele luto permanente que a família da Sara continua ainda vivendo. Há hoje uma grande discussão no país com relação ao tráfico de pessoas, que tem algumas modalidades, esse tráfico de pessoas, como, por exemplo, está aí a nossa querida, pequena Sara Ruana, que eu vou mostrar a foto para você. Até hoje, a gente não tem o paradeiro dessa menina. E, nesse momento, cria-se vários espaços de discussão a respeito do tráfico de pessoas. Esse tráfico que, de fato, hoje tem uma modalidade que está muita gente falando sobre ela, que é o tráfico de mulheres para a escravidão sexual. Lá na Assembleia Legislativa, de iniciativa do deputado Luiz Castro, houve o lançamento de um livro importante, um livro que é patrocinado pela Universidade Federal do Amazonas, que tem duas pessoas que fizeram uma pesquisa junto com o Ministério Público, justamente para que nós pudéssemos ter, não só uma informação, mas dados concretos a respeito desse tráfico de mulheres que acontece aqui no nosso país. Professora Iraíl, professora Márcia, recebam aqui os nossos cumprimentos pela belíssima pesquisa que vocês realizaram. Então, vamos ver como foi o lançamento. A presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, da Família e do Idoso, da ALEAN, deputada estadual Conceição Sampaio, presidiu na manhã desta terça-feira a sessão especial do lançamento do livro Tráfico de Mulheres na Amazônia. O evento foi realizado no plenário Rui Araújo e é de propositura do deputado Luiz Castro. Nesse momento em que se lança esse livro, pode estar acontecendo o aliciamento de uma jovem na porta de uma escola, na porta de um clube, pela internet. Então, as famílias têm que prestar muita atenção, porque as táticas de aliciamento são muito profissionais. E muitas pessoas têm medo de denunciar ou têm vergonha de denunciar. Então, nós precisamos trabalhar muito a prevenção e essa é uma oportunidade para mostrar que o problema existe e que nós precisamos tomar mais cuidado. O livro Tráfico de Mulheres na Amazônia, de autoria das professores e pesquisadoras Irail Descaldas Torres e Márcia Maria de Oliveira, propõe tecer uma rede de conversação do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual e comercial na Amazônia. O livro, então, ele tem quatro capítulos. Desde o primeiro capítulo, ele vem dizendo que o tráfico na Amazônia parece ser naturalizado, as pessoas não se interessam pelo tema, porque acham que sempre existiu tráfico ou porque está ligado à prostituição. E prostituição é uma profissão que está no mundo desde que o mundo é mundo. Então, a gente aponta para a desconstrução desta naturalidade que se tornou a ida dessas mulheres para fora através do tráfico. A gente vinha acompanhando a situação em Manaus há algum tempo, desde 2008, que a gente vinha acompanhando, mapeando, identificando mais ou menos a situação. E então, quando chegou essa consulta pública em 2010 do Ministério Público, Então, nós começamos a fazer análise a partir dos dados que nós já tínhamos também recolhido. E isso ajudou muito a analisar as informações que o Ministério apresentou para a gente. Presente na sessão especial, a consuleza da Venezuela declarou que o país vizinho também sofre com essa escravidão, rápido e cerceamento de liberdade. Para todos conhecidos, a América Latina é um dos principais proveedores de mulheres trafegadas para o resto do mundo e a Venezuela, lamentavelmente, não escapa da situação. Nós temos um trabalho pendente para fazer na fronteira que temos em comum, o Estado Amazônico com a Venezuela e todo o norte do Brasil. Então, sempre é importante conhecer o que faz o outro lado da fronteira para nós assimilar, copiar, replicar lá, porque são problemas comuns. A presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, a deputada Conceição Sampaio, ressaltou que é preciso combater esse crime que acontece há muito tempo no Amazonas. O tráfico de mulheres a gente precisa realmente combater. Nós estamos na rota e é preciso realmente que nós tenhamos mecanismos. Sei que a Polícia Federal tem procurado fazer o seu melhor, mas nós temos aí uma quantidade de fronteira absurda e que nós precisamos proteger. Nós tivemos ouvindo durante a CPI justamente alguns delegados de polícia e a gente precisa ainda informar melhor o que está acontecendo. Nós precisamos desse agente policial muito mais atento e lembrando que nós precisamos não só de uma legislação, que é importante, mas do cumprimento dessa legislação. Hoje, se a gente for analisar, existem levantamentos que essa rede de tráfico humano acaba arrecadando mais de 32 milhões de dólares por ano. É um absurdo que a gente realmente precisa aproveitar essa oportunidade que está sendo dada à Assembleia para ver o lançamento de um livro. Mas, acima de tudo, a gente precisa olhar, perceber que é por trás de um desaparecimento pode ter ali o tráfico de pessoas.